Me ensina a pensar menos em mim Me ensina a pensar mais Naquele que está tão perto de mim Ou tão longe de mim Me ajude a entender Que tudo é seu Me ajude a entender Nada é meu Eu sou mordomo seu Mordomo seu Não quero estar no meu conforto Vendo meu irmão sofrer Enquanto eu como do melhor Ele nem tem o que comer Eu olho sempre com as promessas E me esqueço do amor Sei que não é fácil Mais um pedido faço Quero amar como o Senhor Me ensina a pensar menos em mim Me ensina a pensar mais Naquele que está tão perto de mim Ou tão longe de mim Me ajude a entender Que tudo é seu Me ajude a entender Nada é meu Eu sou mordomo seu Eu sou mordomo seu Não quero estar no meu conforto Vendo meu irmão sofrer Enquanto eu como do melhor Ele nem tem o que comer Eu olho sempre com as promessas E me esqueço do amor Sei que não é meu amor Sei que não é fácil Mais um pedido faço Quero amar como o Senhor Não quero estar no meu conforto Vendo meu irmão sofrer Enquanto eu como do melhor Ele nem tem o que comer Eu olho sempre com as promessas E me esqueço do amor Sei que não é fácil Mais um pedido faço Quero amar como o Senhor Sei que não é fácil Mais um pedido faço Quero amar como o Senhor Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Era escravo do pecado Preso na ilusão Preso na ilusão e na dor Mas encontrei em Ti a saída A tua cruz A tua cruz me libertou A tua cruz me libertou Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Era escravo do pecado Era escravo do pecado O Senhor Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Era escravo do pecado Era escravo do pecado Preso na ilusão e na dor Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Levanto as minhas mãos Pra te honrar, Senhor Eu tiro os pés do chão Declarando meu amor Meu amor Meu amor